E ainda sobre o Paraná, o Estado inaugurou a primeira sede do Batalhão de Patrulha Escolar do Estado. No local serão realizados cursos, palestras e orientações aos militares. Com mais de 4 mil metros quadrados, o novo prédio, localizado em Curitiba, recebeu um investimento de 27 milhões de reais para que o Batalhão de Patrulha Escolar tenha uma sede própria, capacitando policiais para oferecer mais segurança aos estudantes de todo o Estado. Primeiro que é um bom programa, um programa fantástico, que tem uma aprovação muito grande da população e ele tem uma importância porque ele protege e cuida daquilo que é mais sagrado para as famílias paranaenses, que são os nossos filhos. Então nós tínhamos um espaço pequeno, sem uma estrutura, a altura do tamanho do projeto e da importância do projeto. Então nós resolvemos fazer um grande investimento aqui. E o Batalhão Escolar é fundamental porque é daqui que saem os policiais para fazerem as palestras e o cuidado dos alunos da rede pública do Estado. Com o efetivo de 400 militares, sendo 90 instrutores, o Batalhão, além de fazer o patrulhamento das escolas, também é responsável pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, que leva orientações importantes aos alunos de todo o Estado. Com o novo espaço, os profissionais poderão executar as atividades com ainda mais eficiência. Quanto mais se investe na educação e o PROERD, o BPEC tem um papel fundamental nisso, da aproximação das crianças e das famílias com a polícia, melhor para a segurança, menos trabalho para a segurança. Vamos trazer professores, vamos trazer diretores, vamos trazer o pessoal do grupo, vamos trazer alunos, nós vamos aqui poder fazer o PROERD, o curso do PROERD, que é a formação dos instrutores PROERD, poder fazermos aqui porque a gente sempre tem que ir atrás de hotel, de lugar que tivesse sala de aula, que tivesse salão, que tivesse sala de recursos e agora a gente vai poder fazer a formação dos novos instrutores para conseguir aplicar o PROERD nas escolas aqui mesmo. Então ele foi fundamental nesse aspecto. Além da qualidade de serviço para o nosso policial, que é importante, uma condição de trabalho ideal, temos aqui várias salas de aulas onde os alunos poderão estar interagindo com os nossos policiais militares, conhecendo a nossa corporação de forma melhor e também, através dessas salas de aulas, o PROERD, que é um dos carro-chefes do batalhão escolar, estará de forma mais atuante, atendendo todas as crianças do estado do Paraná. Durante a inauguração, foram entregues 52 viaturas semi-blindadas para as rondas ostensivas tático-móveis, a ROTAM, que atuarão em 31 cidades do estado. Ao todo foram investidos 16 milhões de reais na compra dos veículos. Essas 52 viaturas semi-blindadas que nós estamos entregando hoje para a Polícia Militar, uma compra feita pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, 16 milhões de investimentos e faz parte do nosso planejamento de modernização das estruturas da nossa Polícia Militar. Não só para a Polícia Militar, mas também para as demais polícias, mas em especial hoje a nossa Polícia Militar.